Doutor Domingos, profissional reconhecido, uma referência na sua área. Mas tem um lugar onde ele é mais um. É um mortal. Neste lugar, o Doutor Domingos é apenas o... Minguito! Aqui ninguém escapa, o Malcunha. Aí, Pedrito, por favor, outra rodada de cabalinho, porque o Minguito chegou. Whitehorse, pode pedir um cupinho, pode chamar de cabalinho. Com canvas é assim. Seja responsável, beba como graça. Obrigado.